Acho que depois do nascimento da minha filha é provavelmente o maior desafio da minha vida. Quando comecei em 2001 no Teatro de Campo Alegre, no Porto, estas matérias estavam muito no início. Ou seja, a existência de um serviço educativo, de um projeto educativo, de uma programação para crianças num teatro municipal era uma ideia inexistente. Porque, na verdade, estavam a ser construídos e requalificados, nessa altura, os teatros nas capitais de distrito. Portanto, todos estes teatros municipais que existem agora ainda não existiam finalizados como estão. E, portanto, na altura aprendi bastante com as pessoas que já estavam nos museus, já estavam a trabalhar há bastantes anos nestas matérias. E também fui estudar, fui procurar e arrisquei. Eu já estava bastante próxima das pessoas ligadas ao teatro, porque já ia haver bastantes espetáculos nessa altura. E, portanto, foi um caminho que foi sendo construído devagar, assumindo alguns riscos. E eu acho que, ao fim destes anos todos, considero que me sinto preparada. Já me enganei algumas vezes, claro, e aprendi muito com esses erros. E, portanto, eu acho que hoje erro menos do que há uns anos atrás. Acho que a idade também nos ajuda a errar menos. E, portanto, quando comecei nem sequer tinha 30 anos. Hoje tenho 45 e sinto-me uma mulher mais sabedora. E, portanto, quando a vereadora da Cultura, a Catarina Vaz Pinto, e a Presidente do Conselho de Administração, a Joana Gomes Cardoso, me convidaram para assumir este lugar, eu fiquei muito contente, porque, desde logo, é um grande voto de confiança. E aceitei e disse-lhes exatamente que me sentia preparada para pegar neste teatro e fazê-lo crescer. Este teatro tem, claramente, o seu foco são os públicos mais novos. E, portanto, vai haver uma programação central na sala. É uma programação, sobretudo, orientada mais para a arte contemporânea. E a programação central estará sempre na sala do teatro, porque o próprio teatro, a função deste espaço, é ser um espaço de apresentação performativa. E, depois, haverá uma programação paralela, que, no fundo, são cruzamentos com a programação que está a ser apresentada na sala. Estes cruzamentos afirmam-se em diferentes formatos artísticos. Portanto, podemos ter um trabalho ao nível da fotografia, da ilustração, do desenho, do design, da música, que são, no fundo, outros formatos de expressão que vão trabalhar o assunto, o conteúdo, a forma do que está a ser apresentado na sala. Essa programação paralela vai acontecer também, pontualmente, na própria sala, portanto, ao mesmo tempo, e nos outros espaços públicos do edifício. Desenhei três dias de inauguração. Curiosamente, eles são no dia 1, 2 e 3 de junho. É uma espécie de contagem, como quem conta para começar. Um, dois, três, já! E são três dias porque gostávamos que a cidade pudesse vir a estes dias, e, por isso, é necessário ampliar o tempo de inauguração. As grandes festas são assim. Não eram três dias também. E sabemos que este é um espaço importante também para a cidade. E acreditamos que as pessoas querem estar cá também a comemorar connosco. E, portanto, durante o dia 1, 2 e 3 de junho, entre as 3 da tarde e as 8 da noite, vamos ter um programa que foi desenhado a partir do conceito das fábulas de La Fontaine. Porque, na verdade, a partir das fábulas de La Fontaine... Desculpem, a partir das fábulas do Isopo. Na verdade, é o Isopo o primeiro a desenhar, a pensar, a inventar estas histórias que são colocadas na vida e na voz dos animais. Mas que, no fundo, refletem aquilo que acontece com os humanos. Talvez os humanos não consigam ou não conseguissem compreender estas histórias tão bem se os personagens fossem humanos. E, portanto, colocados nos animais, tudo isto se torna mais fácil para nós. De facto, o Isopo o que fez foi inventar histórias que nos explicam, que nos ensinam matérias sobre a inteligência, sobre a justiça, sobre a sagacidade. E, por isso, parece-nos um modo certo para começar uma programação para crianças. E, a partir deste conceito, temos, às três da tarde dos três dias, porque a programação repete nos três dias, um concerto da Orquestra Juvenil Metropolitana, que vai, exatamente, interpretar as fábulas de La Fontaine. E estas fábulas vão ser narradas, portanto, lidas, por sete mulheres. São sete mulheres com texturas vocais bastante diferentes umas das outras. Curiosamente, elas são todas mães também. E foram muito simpáticas em aceitar este nosso desafio. São a Inês Menezes, a Inês Fonseca Santos, a Isabela Abreu, a Raquel Castro, a Margarida Mestre, a Joana Barrios, e, por fim, para ler A Cigarra e Formiga, tinha de ser uma cantora, é a Márcia. E, portanto, a imagem destas fábulas foi produzida pelo Daniel Blaufolks. Ele construiu, inventou uma imagem para cada uma delas. E vamos ter, ao mesmo tempo, porque é de animais também que se trata, vamos ter um tapete de relva que vai cobrir o palco e onde vai estar instalada toda a orquestra com os 30 músicos. Quando o concerto termina, às quatro horas da tarde, começa tudo o resto do programa, que acontece em vários espaços do edifício, espaços de acesso público e também lá fora na entrada do teatro. Enfim, este programa tem várias propostas. Desde logo tem uma curadoria da Sara Amado, que fez um trabalho a que chamámos Biblioteca do Público, com livros espetaculares mesmo. E são livros que andam na órbita do espetáculo. Ela selecionou nove livros associados também a nove provérbos populares que fazem o cruzamento com estas nove fábulas que estão a ser contadas dentro da sala. Para além desta curadoria, que é uma curadoria que se vai estender no tempo, ou seja, este trabalho de curadoria não é só em relação a este espetáculo, mas é um trabalho permanente em relação a todos os espetáculos que estão a ser apresentados. Portanto, não é a leitura óbvia, é uma leitura que requer uma outra profundidade relativamente à observação desta obra que está no palco. Depois temos uma performance que são três girafas. É uma família de três girafas que vai estar na rua. Elas vêm da Catalunha. É um projeto muito bonito. Que vai estar a passear aqui pelos passeios e vai tentar entrar dentro do wall. Vamos ver se vamos conseguir, porque elas de facto têm uma escala real. Depois vamos ter uma oficina de fotografismos que vai decorrer aqui no entrepiso, onde as crianças vão poder ser fotografadas e vamos imprimir estas fotografias a preto e branco em tempo real, para que elas possam pintar com ecolindes e com aguarelas, que no fundo era a forma antiga, era a técnica antiga que se usava para pintar as fotografias. Este trabalho vai relacionar-se também com esta proposta do Daniel dentro da sala. Para além disso, vamos ter, a partir das cinco da tarde, a sala vai ter outra luz e as pessoas todas vão poder entrar nos corredores dos camarotes e com binóculos ver a sala ao detalhe. No fundo estamos a tentar também reproduzir a ação que acontecia quando o público entrava nestas salas de teatro de ópera. As pessoas não vinham só para ver o espetáculo, vinham também para ver e para ser vistas e por isso também tinham os seus binóculos pessoais, onde iam descobrindo os detalhes e os pormenores, muitas vezes até da vida privada do próprio teatro, no sentido em que as pessoas vinham cá e iam sendo vistas e para além de verem o próprio espetáculo. Neste caso, em particular, vão poder ver os detalhes deste edifício que é recuperado e que está agora a ser apresentado também o próprio edifício. Este teatro foi reabilitado pelo Manuel Gracidias e pelo Edgar José Vieira e, portanto, também ele é uma obra para ser contemplada, vista e vivida. Claro que vamos, eu devo mostrar, eu não sei se consegue ver, mas há aqui uma série de peças dos alunos do primeiro ano de design de ambientes da Escola das Caldas da Rainha. Eles, efetivamente, o que fizeram foi observar o comportamento de cada um dos animais e desenhar abrigos que são, no fundo, habitáculos para cada um destes sete animais que aqui estão. Isto é também uma forma de nós olharmos, primeiro percebemos que o design pode ser convocado, quando nós estamos a falar de animais nós também podemos estar a falar de design. E isto, no fundo, também reitera esta nossa ideia de cruzamento com outras formas de expressão. E depois, porque estou certa que para os meninos que vêm a ver estas peças, é também um exemplo de como podemos avançar mais. Ou seja, se nós, se calhar, às vezes investirmos um bocadinho mais, conseguimos chegar a outro patamar de construção, por exemplo. Os nossos filhos mais pequenos estão sempre, se calhar, a fazer construções com os objetos que encontram. E isto é um exemplo muito bonito de um trabalho um bocadinho mais detalhado, mais à frente. Às vezes podemos ser nós a construir as casas dos animais e podemos ultrapassar a dimensão dos pauzinhos, podemos até chegar a um outro nível de detalhe. E depois, falta-me dizer uma coisa importante, é que nós vamos estar todos a comemorar com bolo e com limonada. Porque todas as festas têm alguma coisa para comer e alguma coisa para beber. E se nós imaginamos que as pessoas vêm e vão ficar aqui durante toda a tarde, nós claro que vamos querer lanchar e vamos querer tomar qualquer coisa. E acreditamos que também é assim que se comemora, também é com bolo e com refresco. Eu acho que é tudo, não sei se me estou a esquecer, mas de qualquer modo, o nosso site neste momento já tem todo o programa, não só dos dias de inauguração, mas da programação toda até ao fim do mês de julho. Para além destes três dias de inauguração, o programa é um programa de abertura e, portanto, durante o mês de junho e julho é de entrada gratuita. É de entrada gratuita e dá início a um ciclo a que chamamos 10 espetáculos de 10 anos do Programa para Crianças e Jovens do Teatro Maria Matos. Exatamente porque sentimos que é necessário convocar alguns desses espetáculos que tiveram estreia e que foram encomenda deste programa e voltar a apresentá-los aqui, agora até com um espaço com outras condições, no fundo, dar-lhes um outro momento. E também porque de facto é este programa que transita e não é outro programa que transita. Somos nós que transitamos e não é uma outra equipa. Nós não vamos começar uma coisa totalmente desde o princípio. Nós vamos fazer com que este programa cresça e se amplie e que ganhe outro corpo, outros braços, outras pernas e que possa chegar a mais gente. Acho que a vantagem de um teatro exclusivamente para os mais novos é que temos aqui um espaço que não tínhamos. Muitas vezes as programações dedicadas ao público mais novo, mais jovem, é um espaço que não é um espaço central, é um espaço muitas vezes anexo e que muitas vezes até acontece quando as salas estão disponíveis e não quando é pertinente em função do calendário civil ou do calendário letivo. E, portanto, a grande vantagem é que aqui são as crianças, as escolas e as famílias que impõem o ritmo. O teatro é para elas e não é um programa que vai acontecendo e que se mistura no meio da comunicação do restante equipamento. Aqui, os pais e as famílias sabem que encontram, de facto, uma programação regular e continuada para os mais jovens. E isto permite que haja um grande impulso de crescimento, inclusive no que é a criação e no que é a qualidade e o rigor da criação para os públicos mais jovens. Acho que é claramente, também pode ser um grande impulso a esse nível. Nós queremos muito envolver a comunidade local, até porque este teatro está aqui e não está num outro sítio e isso tem implicações. Nós estamos sempre, nós não estamos sozinhos nunca, nós estamos em relação e o programa está sempre em relação com os edifícios onde existem, os programas estão sempre em relação com os edifícios onde existem e com a missão e com o foco de cada um dos equipamentos. Portanto, e sempre na relação com o contexto local e com as cidades, com a cidade onde estes programas existem. Neste caso, nós começámos já a estabelecer algumas relações de vizinhança com outros equipamentos aqui à volta. Temos sido muito bem acolhidos e temos ficado muito contentes com isso. No futuro, vamos trabalhar especificamente com estes públicos. Neste momento, isto tem atingido uma velocidade muito grande. Imaginem, inaugurar um teatro não é uma coisa que se faz todos os dias. Tem exigido muito da nossa energia e, portanto, espero no próximo ano que possamos avançar de uma forma muito concreta num projeto específico de relação com os públicos vizinhos. É muito mais difícil, eu acho, programar para crianças do que programar para adultos. Mas claro, eu sou suspeita, é isso que fiz durante toda a minha vida nesta área. Na verdade, o que acontece é que não só temos de ter em atenção as questões daquilo que referi há pouco, o calendário civil e o calendário letivo, mas temos de ter em consideração de que uma criança de três anos entende o mundo de uma forma diferente de uma criança de dez. E, portanto, um objeto artístico, quando nós o propomos a uma criança, ela tem de ter ferramentas para conseguir descodificar alguns dos códigos que estão ali presentes. Isto quer dizer que, isto é que no fundo como falarmos sobre um assunto a um menino, o que nós fazemos é encontrar o discurso certo, o discurso ajustado, para que essa criança consiga compreender o que nós lhes estamos a dizer. Com objetos artísticos acontece de uma forma muito, muito semelhante. É preciso que os criadores sejam sempre muito generosos, que respeitem as crianças e que tenham também um rigor, próximo do rigor, igual ou até maior, próximo do rigor que têm na construção das propostas artísticas para os adultos. Porque neste momento nós estamos a dar um exemplo. Nós estamos a mostrar que é por aqui, nós também estamos a mostrar um caminho. Quanto mais rigorosos e cuidadosos formos, melhor é a experiência. Se a experiência for boa, as crianças querem continuar a voltar ao teatro. Não quero dizer que seja só este teatro. Querem dizer que quando ouvirem a palavra, vamos ao teatro, isso é uma recordação boa e é uma memória boa. E, portanto, eles vão querer repetir. Portanto, todos nós estamos muito responsáveis por isto. não só as pessoas que programam, mas também muito com os artistas. E depois eu acho que também há um direito que as crianças têm. Elas têm direito a ter projetos de qualidade para elas. Isso é uma grande pergunta. Nós estamos a trabalhar numa conferência que vai acontecer em janeiro exatamente sobre essas matérias. também é uma forma de nós nos mostrarmos e é uma forma das pessoas perceberem por onde é que nós estamos a ir e por onde é que nós queremos ir dentro deste assunto do papel cultural, o papel da cultura na formação das crianças. E também qual é o lugar da criança nas decisões culturais das cidades. As crianças são indivíduos, como nós somos. As crianças não votam. As crianças não têm opinião pública e as crianças não fazem manifestações. E por isso muitas vezes nós até nos esquecemos da importância de sermos rigorosos e da importância de construir toda uma oferta cultural exigente e rigorosa para elas. a cultura é fundamental, então a cultura está na nossa constituição. A cultura ensina-nos e pode-nos ensinar o que é o mundo através de uma outra forma. A cultura deve existir paralelamente às ciências, paralelamente às letras que também fazem parte do que é a cultura, paralelamente ao desporto. E eu acho que cada vez mais nós trabalhamos todos para isso, para fazer com que os futuros adultos sejam adultos mais sabedores, mais críticos, para também serem mais exigentes com tudo o que está à sua volta. Para isso temos de nos dotar cada vez mais de uma coleção de experiências de encontro com a arte que os torne mais ricos a esse nível.